Uma experiência bem bacana, motivadora, a gente está em frente a diversos players do mercado de eventos, os principais deles. E é um momento de a gente apresentar nosso negócio para potenciais compradores, investidores do mercado também. Então foi muito legal, compartilhar as ideias, mostrar nosso negócio para esse mercado, ouvir e ver o que as outras startups também estão fazendo e descobrir as inovações que estão sendo feitas no Brasil nesse mercado. Então é a segunda vez que nós participamos do fórum de eventos, nós viemos ano passado e voltamos exatamente porque é muito bom esse network, não só o conteúdo bem interessante também, que a gente fica sabendo das novidades, as novas tecnologias do mercado, mas também esse network que acontece tanto lá dentro com a troca de posições lá no auditório, quanto aqui na área de convivência. Então é muito legal, é muito network sendo feito, muita oportunidade, muitos negócios, potenciais negócios a serem realizados e também fonte de aprendizado, de conhecer pessoas interessantes no mercado. Música 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 Música